Meus amigos, hoje vai ser um dia muito especial, porque oficialmente eu vou ligar pro Anderson Dink e eu vou contar pra ele que deu certo o trampo do DSG. Mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo falar mesmo. De verdade, ontem pra quem assistiu os episódios passados, viu que eu fiquei ontem até meia-noite pouquinho aqui na sede, não aguento que eu tive que trocar a mecatrônica do carro, né, porque o problema, na verdade, todo o tempo inteiro era a mecatrônica e eu não aguentei, dei um rolezinho, um rolezinho chocho, né. Tem muita coisa pra gente fazer a partir de agora, de hoje, nos próximos episódios, pra fazer o carro andar, o desenvolvimento todo, mas eu não aguentei, tive que dar um rolezinho. Que que foi? Chega aí, vem aqui fora, vem aqui fora. Vem aqui fora. Ô, vocês não viram nada de diferente, não, mano? Ô, minhoca. Oi. Vocês não viram nada de diferente, não, quando vocês chegaram? Eu ouvi, achei de sujeira no chão lá de poeira. Então, mas vocês viram que não tá mais aqui o carro, né? Tá, tá. E sabe quem arrancou ele ali? Só força. Não. Já imagino que eu vou falar pra você, né? Ah, já. Segura aí, pai. Segura aí. Tá agatando, tá? Será que já tá morrendo aqui? Pai, é mosca. É mosca. Toma. Toma. Segura, parceiro. Ah, é nada. Tá fufando tudo, velho. Fufando tudo, hein. Tá. Fufando tudo. Ah. Tá olhando demais aí. É, então. Dá uma mijadinha? Problema de percurso aqui. E é óleo. É água? É água. Ah, então é uma guaninha assorta. Não tem problema não. Isso aqui é óleo. É? Sim. Ah, não, velho. É óleo do miolo. É, mas acho que na hora de colocar vazou um pouquinho, mano. Eu tô começando a ficar triste nesse episódio. Não, não pode não, velho. Mano, não, não, mas não é que na hora que eu for colocar ele vazou um pouquinho pra fora, deve ter corrido pra baixo, certeza. Bom, vamos ficar observando isso aqui. Mas tá aí, galera, ó. Funcionou. Já dei um rolezinho ontem já. Mano. Aí, ele andou sem nóis. Você viu, mano? Ah, não aguentei, mano. Não aguentei, tio. Ah, entendi. Eu fiquei até meia-noite, se vocês tivessem aqui, vocês teriam andado. Eu só não fiquei aqui porque eu falei pra vocês que eu tinha comprado também. Então, tá bom, mas não tem problema, vocês não precisam reclamar que eu andei sem vocês também, né? Eu fiquei até meia-noite pra dar um olho no carro. Tá bom, a gente, a gente... Quem queria, quem queria andar que ficasse. Rapazada, é o seguinte, mano, deu certo. A FuelTech tá, já tá tocando o DSG. Já é uma realidade. E a partir de agora a gente vai começar os desenvolvimentos. Mas eu quis fazer esse vídeo aqui exclusivamente pra gente aprender algumas coisas com o Anderson, né? A respeito do sistema da FuelTech que eu vou mostrar pra vocês. E o principal, eu vou ligar pra ele pra contar que deu certo, que o carro andou. Pra gente ver a reação dele, mano, né? Ele é o protagonista disso tudo, né? Ele é o dono da FuelTech. E é o cara que abraçou no peito. É o dono da FuelTech, meu irmão. É o cara que abraçou no peito aí pra desenvolver isso aí, mano. E deu certo. Tapioquinha aí, se marcar. É o primeiro ou um dos primeiros carros no Brasil a FuelTech tocar o DSG. Mano, que projetão top. Tem bastante coisa pra gente fazer. A gente tem que ligar o Buster, tem que ligar os bicos na pressurização. Não, faz assim. Mano, vai demorar um tantinho até o bagulho ficar redondinho. Mas, vamos que vamos. Vamos ligar pro Anderson e vamos ver qual que vai ser a reação dele. Rapazada, ele falou que pode ligar pra ele. Vamos ligar pra ele de vídeo. Calma aí que vai aparecer o telefone dele aqui na tela. Como ele vai falar? Como que ele vai falar? Vamos falar pra ele falar. Calma aí, mano. Olha o cumprimento dele. E aí? E aí? E aí? Olha aí. Que bom e você? Funcionou aí ou não? Começa o vídeo já falando, né? Sou dando da FurTech, meu irmão. Não, meu. Sou dando da FurTech, meu irmão. Tem que respeitar aí. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Não funcionou, velho. Não funcionou, velho. Você acredita? Ah. Sério. Troquei a mecatrônica aqui. Troquei a mecatrônica toda. Sei não. Acho que não vai dar certo. Sei não, viu, mano? Ah, meu. Tem que ter uma coisa errada aí, meu. Já funcionou os outros dois, três carros lá. É uma cagada tua aí. Vai. Aí você me quebra, velho. Funcionou, mano? Ah, funcionou? Funcionou, funcionou, funcionou. Aí sim, hein, meu. Não. Saiu dando que nem outra vez os botões lá, sem nem olhar nada, acelerou com pressão, com tudo? Ah, mas com certeza, né? Não, mentira. Não acelerei, não. Ontem, o que aconteceu? Eu acabei... Tô deixando aqui pra galera ver você, tá? Tô filmando aqui. Tá, cara. Eu acabei... Ontem eu fiquei trocando a mecatrônica, fiquei das seis da tarde até mais ou menos meia-noite, eu não aguentei, fui dar um rolezinho. Assim, o problema realmente era a mecatrônica, né? Porque na hora que instalou, eu liguei o carro, já funcionou. Eu não fiz o aprendizado das em... É, eu não fiz o aprendizado das embreagens ainda, porque eu tava sem o cabo do VCDS, mas eu vou lá fazer, um parceiro meu aqui. Assim, o câmbio tá trabalhando normal, passa todas as marchas, tudo. Ele tá um pouco lento, acho que ele tá, assim, falta ajuste, sabe? Na verdade, assim, ó, uma coisa que é muito relevante, que a gente não... Que a gente vai ter que trabalhar agora é o torque informado pela FuelTech pra TCU. Certo. Hoje, esse número é uma... ele é calculado pelo consumo de combustível, tá? Só que, às vezes, tu tem que mentir o torque pra que ele funcione como tu queira. Certo. Entendeu? Então, tu vai ter que pegar ali no... O que tu mais pode fazer mais fácil agora, aquele número do BSFC, é como se fosse a eficiência do motor, é mentir aquele número. Então, se tu chutar ele pra baixo, ele vai fazer o torque medir um pouco diferente, se tu chutar pra cima, vai medir diferente. E aí, tu vai fazendo ele dar o... digamos assim, ficar com o funcionamento como tu quer, entendeu? Tá, entendi. Eu já vou mostrar pra galera ali, enquanto você ir me explicando. Eu comentei isso aí quando eu dei um rolezinho ontem, né? E aí eu falei que quando eu fosse conversar com você, eu ia pedir pra você explicar melhor pra galera. Então, aquela ali é uma tabela que ele mede mais ou menos a eficiência, a eficiência do motor de acordo com o consumo de combustível, né? Na verdade, assim, ó, é. Quando tu informa pra FuelTech ali, ah, esse carro aqui, ele tem o bico injetor do tamanho tal ali, tantas libras a hora. E aí tu informa o combustível que tu tá usando e ela sabe o quanto tu tá usando de bico, dá pra estimar a potência. Só que aí cada motor vai ter um nível de eficiência, né? Um pouco diferente. Então, tem motor que é mais eficiente e tem motor que é menos eficiente, né? Obviamente. Aí tem aquele fator que se chama BSFC, que é um fator que varia um pouquinho de acordo com o combustível, mas varia de acordo com a eficiência do motor. Então, se pegar um motor muito antigo, por exemplo, versus, por exemplo, um motor velho lá, um CHT versus um VR6 aí, que tem muito mais eficiência, ele vai consumir menos combustível pra dar mais potência. Então, aquele fatorzinho ali, tu ajusta. Normalmente, quando o objetivo é de mostrar a potência certa no log ou na tela da FT, tu pode botar no dinamômetro e vamos dizer que tu meça a potência do carro e aí ele deu lá 400 cavalos. Aí tu vai lá e ajusta aquele valor até bater a potência que tá mostrando a FT pra 400 cavalos, mas no teu caso, o teu objetivo não é que mostre a potência certa, tu quer que ele funcione bem. Então, teoricamente, se tu precisar mentir aquele valor pra um valor até incoerente, não tem problema, tu faz ele ler o valor que precisa pra que a TCU comande o... É como se eu estivesse fazendo um remap no câmbio agora, né? É, exato. Tu vai estar mentindo pro câmbio, assim, ó. Na verdade, vamos dizer que ele tá duro, tá? Se ele tá com as trocas meio duras, é porque a... Porque, tipo, a TCU tá recebendo a informação que ele tá tendo bastante torque, assim, então ela tem que deixar dura as trocas pra não patinar. Se tu... Então, tu vai lá e diminui a potência que a FuelTech tá mandando a informação pro câmbio, o torque que ela tá mandando. E aí o câmbio vai ficar um pouco mais macio. Mas aí, se tu errou pro outro lado, ele vai ficar querendo patinar, assim, nas trocas. Mas vai querer soltar a embreagem porque ele não tá aplicando a pressão certa, entendeu? Deixa eu só abrir aqui rapidinho, só pra mostrar pra galera também. Olha aí, que filme pra mim aqui, por favor. Ó. Só pra mostrar pra galera. Isso aqui, isso aí fica... Fica aqui, né, em características do motor. E o meu, o último que a gente deixado era 65 o valor. É meio baixo esse valor, né? Cara, é que, tá vendo ali, ó. Olha, bota um pouco mais pra tabelinha, ó. Se tu tá usando aí 85, o etanol, ó. Normalmente, ele é de 61 a 72, tá? Então, ó, de etanol 100%, seria de 70, alguma coisa ali. Certo. Então, vai depender um pouco do... Mas, de novo, isso também... Vamos dar um exemplo. Se tu tem um mapa bem rico, assim, se teu carro tá ricão, ele vai tá medindo errado também. Então, esquece esse... Nesse momento, esquece esse número... O padrão. O número de potência, desculpe. E vai assim, vai... Se ele tá duro, tu vai baixando esse número. Porque quanto mais... O que que acontece? Quanto mais baixo ele... Desculpe, quando tiver... Ó. Se tu botar um número menor, ele vai ler uma potência maior, tá? Então, ele vai deixar as trocas mais duras. Agora, ele tá meio suave demais ou ele tá meio duro demais? Tá meio mortadelão. Tá duro demais? Tá, não. Eu acho que ele tá meio brocha, assim. Tá. Então, na verdade, tu tem que diminuir esse número, entendeu? Aí, se tu diminuir esse número, vai mostrar, vai mandar uma informação de potência um pouco acima. Tá. Mas, de qualquer forma, o ideal é eu fazer o aprendizado das embreagens antes, né? É. E fatalmente, esse número vai mudar depois que eu fizer o acerto do carro também, né? É. E depois, numa das futuras atualizações, a gente vai criar uma tabela apropriada pra, digamos assim, adequar esse número pro que precisa pra TCU, entendeu? Show. Nesse momento, a gente fez dessa forma, porque era mais simples e era um primeiro passo, né? Mas, pra ter a versão final, depois mesmo vai ter uma tabelinha pra isso, sabe? Tá. Deixa eu só funcionar ali pra você ver, ó. Calma aí, segura aí, Paulo Henrique. Eu vou ver. Engatar pra frente e pra trás. Aí, cuidando da Furtek tem que ver, né, meu irmão? Agora, vai que não... E se não funcionar agora, tu... Meu Deus. Não, se não funcionar agora, tu vai deu cedo aí, velho. É na sua presença que ele tá querendo. É na sua presença que ele tá querendo. Não, já era. Andou, passou as marchas. Agora, acho que é mais ajuste, realmente, né? Sim. É que tem outra coisa também, é o seguinte, ó. Te lembra que a Furtek, o que ela tá fazendo? Ela tá mandando só informação pro câmbio funcionar como se tivesse no carro original, né? Então, além de manipular o torque ali, talvez tu vai precisar reprogramar a TCU do câmbio. Sim, 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 tô ligado, aham. Então, porque talvez ainda assim, mesmo que tu informe bastante torque, talvez ainda ela não vai dar a pressão de embreagem que precisa pra aguentar todas as potências. Sim, sim, sim. É, mas eu acho que a gente já tá com o mapinha já um pouco mais maldoso, aham. E, bom, é isso, funcionou, parabéns, top demais. Foi um prazer participar de todo esse trampo aí. Finalmente podemos divulgar, então? Não, fico feliz aí. Obrigado por ter nos cobrado, digamos assim, eu digo obrigado por também movimentar e fazer as coisas acontecerem. Às vezes é umas empurradas assim que... Ter motivado, né, motivado. Não, mas foi legal, foi bom demais participar disso tudo isso aí. Querendo ou não, né, eu tô fazendo parte da história sendo escrita, né? É isso aí. No Brasil eu acho que é um dos primeiros carros, né? É, é, tem o do Fábio ali que estão brincando agora, né? Daqui a pouco vai ter, esperamos que o que vai acontecer agora, o câmbio desse aí vai valorizar cinco vezes. Quantos tu tem guardado aí na poupança? Já tenho dois. Fechou, negão. Muito obrigado, viu? Qualquer coisa eu vou te chamando aí e é isso aí. Fatalmente agora, só pra explicar pra galera, fatalmente agora vocês vão ter muito mais atualizações, né? E melhorias com relação ao funcionamento do câmbio, porque agora já funcionou, já é uma realidade. Então assim, possivelmente, só pra explicar pra galera, que possivelmente a partir de agora vocês vão trabalhar em cima de fazer melhorias, né? É, pra ter uma ideia, lá na Alemanha, a gente tem dois carros andando lá, que é o Lupo de Arrancada e um Audi S3, né? O S3, pra ter uma ideia, semana passada viajou mil e poucos quilômetros com ele. Show, animal, animal. O DSG funcionando no FT, andando perfeito, sim, sabe? Então, por isso que eu tava encucado por que o teu não tava funcionando mesmo, porque realmente já tava certo, sabe? Teoricamente, mas obviamente a gente tá aprendendo o que são os pormenores do resto, né? Tem mais coisas sempre que envolvem, né? Uhum, entendi. Tá legal. Tá, não, beleza então. Fechou? Grande abraço aí e qualquer coisa eu chamo você aí. Um abraço. Valeu? Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. É, rapaziada, é isso aí. Estamos fazendo parte da história sendo escrita, mano. Essa é a palavra, velho. Onde a gente chegou, mano? Desenvolvendo uma parada aí junto com a Flutec, o Fabião também da Motortec ajudou a trabalhar nisso aí. Várias outras pessoas, o Andrezão, meu parceiro lá, também deu uma mão. Mano, bastante pessoas aí se envolveram nisso aqui pra tentar conseguir desenrolar. E cada um com o seu conhecimento ali específico. E saiu, mano. Tá funcionando. Tá andando pra frente e pra trás. Agora, sim, temos que desenvolver mais coisas, né? E como eu falei pra vocês, nos próximos episódios, vocês se preparem que possivelmente vem roda nova. Não sei se eu vou ter tempo de trocar hoje. Mas vem roda nova, versão nova do Tapioca aí, em comemoração ao DSG. Vamos ver se vocês vão gostar dessas rodas novas mais do que as que já estão aqui. E eu queria que vocês comentassem aí, galera. O que vocês me falam disso tudo? Quero ler os comentários de vocês aí, mano. Aonde a novelinha de macho chegou, fi, ó. DSGzão funcionando. Dono da Flutec aqui no telefone com nós. Quem diria, hein? Quem diria, mano? Quem diria? E aí? Bom, é isso aí, rapaziada. Agora bora que bora começar os episódios de desenvolvimento realmente do carro. Terminar as coisas que tem que terminar. Fazer a parte de trás. Terminar a parte de motor. Mano, o projeto aqui ainda, vou falar pra vocês, ainda tá 80%, 85%. Ainda tem aqueles 15% que vai ter que ser trabalhado. Fora o desenvolvimento, né? Do DSG, da potência, do motor, do acerto do carro. Mas isso aí vocês podem esperar nos próximos episódios, que vai vir episódio cabuloso pra vocês. Tamo junto, minha rapaziada. Até o próximo vídeo. Falou pra vocês, molecada. Fui! Tchau! Tchau!